E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warhobots e vamos ver aqui as novidades aqui nós tivemos no cenário aqui, né? Pra varia eles colocaram esse tema do submarino bem coincidindo com o noticiário que vocês sabem do submarino lá do Titanic aí. Acabou coincidindo, não sei se foi coincidência aqui ou se eles fizeram assim meio de sacanagem, né? Mas vamos lá. Aqui é o seguinte, eu coloquei, eu tô gravando esse vídeo porque tivemos uma novidade, ó. Eles tão dando Titã de grátis, né? Eles deram o Titã, que é o Minus, e deram também esse, essas moedinhas de grátis, né? Coisa que eu achei bem estranho porque ultimamente eles estavam regulando tanto os itens assim, mas tão dando Titã. Uma coisa que eu não gostei dessa última upgrade é que agora Titã tem piloto, cara, vai tomar no cu, né? Mano, os caras tão criando mais, mais coisas imbecis pra você ficar gastando ouro e ficar, né? Então quando o jogo começa a inventar coisas, aí eu já começo a ficar puto, entendeu? Outra coisa também, esses drone também, drone. Antigamente não tinha essa frescura de drone. Eles mudaram, lembra que você tinha que pegar vários componentes, combina componente. Agora você vai juntando essas bostinhas aqui pra ficar upando, entendeu? Então meio que, sei lá, ficou meio estranho. Tem umas atualizações que eu não gostei, que é agora Titã de piloto especial. Então é uma das coisas que eu não curti muito, né? Né? Mas isso aqui, só que é, então isso são coisas que eu não gostei e que mais? Eu tô fazendo aqui o que mais que eu tive? Ah, eu tô falando aqui o Skyros, ele já tá no level 7. Então já já ele vai tá no level 8, né? Talvez amanhã eu coloque ele pra 8 e do 8, eu coloquei pra 9. O que mais? De robô, talvez eu já tô pra pegar esse aqui, o Raven, né? Acho que uma, entre uma semana... Acho que, ó, 230, eu já consigo aqui uns 1.000, 1.300, 1.400, acho que pelo menos umas uma, uma semana, umas... Acho que uns 3 a 4 semanas eu consigo pegar esse Raven. Não, não. Não, acho que um mês e meio eu consigo pegar esse Raven, né? Então vamos ver no que que dá. Aí depois desse Raven, eu não sei qual robô eu pego. Eu tô realmente tô sem ideia. Vou... Eu vou dar uma pensada. Então tô pensando em pegar algum robô aqui. Eu tenho que dar uma pensada. Realmente eu não sei qual vai ser o próximo robô que eu vou pegar. Talvez eu pegue o... Aquele lá, o... Esse aqui. Eu tô pensando em pegar o Mender, né? Então... Talvez um robô de suporte. Ou talvez o Dementer. Então... Eu não sei. Eu tô dando uma... Pensada. Ok? Então chega de... De longas, vamos agora pra gameplay. Eu vou dar uma testada aqui no Skyros. Ah, e outra coisa também. Surgiu um mapa novo. Né? Esse mapa novo... Eu não gostei muito. Por quê? Esse mapa novo, cara, é... É muito grande. Muito grande. Cara, eu esqueço. Cara, e outro robô que eu mais odeio também... Antigamente eu odiava o Skyros, né? Mas agora, cara... O robô que eu mais odeio é o Mars. Esse robôzinho do Mars é muito chato, cara. É chato pra cacete. Cara, eu odeio esse robôzinho do Mars. Outra coisa que eu também notei... É... Eu não sei se eu tô numa liga assim tão avançada... Mas, cara, eu tô perdendo muito. Uma coisa que eu notei... É que os caras usam muito aquele tipo... Aquele paralisante. Tiro paralisante, cara. Cara, é... Chato pra cacete esse tiro paralisante. Entendeu? Então, é direto. Esse cara solta direto esse tiro paralisante. Ó... Já é o... Já é o segundo que eu tô tomando aqui. Tiro paralisante. Então... O que que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em pegar aquele anti-control. Né? Vou ter que gastar... Um 5 mil de ouro pra pegar esse anti-control. Entendeu? Então mais uma coisa aqui. Ah, que buceta, cara. Ele mudou de... Ó... Paralisou de novo. Então tá direto. Então eu tenho que pegar aquele anti-control. Porque essa bosta tinha chato pra cacete, cara. Ó o fujão. E aí, amiguetes. Cara, esse... Esse Mars é muito chato, cara. Eu não sei da onde... Da onde... Que o cara só tira escudo, meu. Você acaba com ele e de repente aparece um outro. Então... Eu acho... Na minha humilde opinião de bosta... Acho que o jogo tem que dar uma nerfada nesse Mars. Porque tá... Tá... Tá chateação, cara. Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Finalmente estamos ganhando, porque, cara, acho que das últimos dois dias que eu joguei, mano, eu tava perdendo pra cacete aqui. Era perda direta, só tava me colocando em time ruim. E aí, eu gosto quando o jogo fica equilibrado, entendeu? Mas quando assim fica muito assim, sem noção, ó, a explosão. Ó, dois, dois, ó, tiro paralisante, esse filha da fé. Ó, o robôzinho do Mars, é chato pra cacete esse robôzinho do Mars. Cara, deram uma, deram uma nerfada violenta no Fendi. Ainda bem que o Polo conseguiu pelo menos um kill aqui, né? Ó, tem um Titã aqui em cima. Tem um Titã, morri. Belezinha, agora, vamos agora com o... Com a minha néva do mal. Ah, negão. Ó, já tô usando o Minus. Tem um Titã aqui. Yeah Yeah Never do mal você deve ter pousado lá mesmo bom estamos ganhando estamos ganhando a bosta espera ele cair a bola será meu Cara, esse cenário é muito, muito grande Ah, bosta Ah, agora eu vou de Sarah Vai tomar tanto tiro, cara Titan Slayer Titan, a bosta Vai tomar o tiro do mal, a bosta Vou chegar perto e, boa, boa Isso Acho que ganhamos, cara Deixa eu chegar mais perto aqui Eu tô aqui no território inimigo Ah, bosta Acho que acabou Não tem mais inimigo, só tem um Vou matar eles pelas costas Reduce voodoo Reduce voodoo Morreu Ah, maldição Vou chegar mais perto Quero matar eles Eu quero matar eles Yeah, yeah, yeah Vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Titan Slayer Acabou 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 Ganhamos Deixa eu ver Vai ter que eu fui o terceiro lugar Eu não quero esses itens de bosta Eu não vou gastar dinheiro Seus malditos Cara, chega de propaganda, cara Esse jogo tá muito chato, velho Ganhei três batalhas Yang Leve Vamos agora pra mais uma batalha É that match Ah, bosta Ah, maldição Bom Tamo na frente Ah, maldito Usou o escudo Eu também tenho Vou usar aqui a minha cura Ah, que bosta, velho Morri Tá Aqui é que eu vou usar Vou usar Deixa eu ver daqui Vou ver daqui em cima Ó o robôzinho do Max Vou orrer Morrer 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 Cara, odeio esse robô também É outro robô que eu mais odeio O que eu odeio também do Mars Além desse robôzinho chato Ele tem, parece que escudo infinito Ah, não sei Ah, que bosta, cara Morri Que cocô, velho Vou ajudar aqui Vou ajudar aqui Ah, mocebo Deixa eu chegar perto desse animal aqui Vai ser dois Maldição Cadê ele? Se ele voltar, ele morre Ele sabe disso Opa, voltou Que burro, cara A gente tava esperando ele O cara veio Cara, tem que ser muito burro Ah, fã Odeio esse negócio Esse laser que frita os meus sensores aqui Vai tomar um tiro espacial Vou ajudar lá Ah, fã Odeio 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 Chega mais perto Chega mais perto E vai tomar minha névoa do mal Ah, fã Ah, bosta Esqueci de colocar o bosta Esqueci de voltar Ah, cara Deixa eu matar esse maldito Nossa, ele não morre, cara Vou esperar ele cair Vai ter que cair Se cair, vai morrer Ah, cara Tá usando cura, velho Ah, caraco Ah, caraco Ah, caraco Não acredito, velho Não acredito, velho Não acredito Mano, a gente tava A gente tava ganhando Nossa, termina logo Acabou Acabou, 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 acabou Perdendo Perdendo Quer saber, eu vou dar uma testada nesse título novo, já que... Oh, 400 de Energy Pack Vamos dar uma testada nesse título novo, Minus Vamos ver Vamos ver Vamos ver Está ali a torre Olha, ele tem velocidade e defletor Então, vamos dar uma testada nesse titã Vou dar um 360 nele Se bem que ele também era um dos titã que eu tava pensando em pegar no ano passado Isso Isso ano passado, né Então... Pecanrush Então vou de Skyros Ah, pelão, cara Perdi Maledito Maledito Olha o robôzinho do Mars Engraçado que, antigamente eles não usavam tanto Mars Né Porque esse mar já tá em... Já tem uns seis meses eu acho Que lançou Né Mas agora tá... Tá direto, cara Isso Vou esperar esse boss pousar, vai pousar, vai pousar, aí vai tomar tanto tiro, isso, tiro paralisante, que fã, como desse, esse robôzinho do Max, cara, é muito chateante, cara. Olha, olha o escudo dele, cara. Vou conferir aqui. Isso. Ah, caralho. A gente matei esse maldito, cara. Isso. Eu matei um aqui. Cara, esse maldito tá muito vitaminado. Deixa eu voar logo pra pegar esse maldito aqui. Vai tomar meus minigun. Isso. Ele ignorou o escudo com o Twin Hall. Vai tomar meus minigun. Ah, que fã. Né, céu? Eu nunca tive tanta sorte jogando com o Fafineiro. Vai tomar meus minigun. Vai tomar meus minigun. Nossa, cara. Ah, deixa eu usar minha cura. Ah, posso não rir. Ah, daqui eu vou usar o Minus. Vamos dar uma testada no Minus. Super velocidade. Vamos ver. Que fuda, queimia. Ah, cara, não tira bosta nenhuma, cara Ah, não gostei muito do Minos Olha, está todo mundo usando Minos Vou pegar para o Minos O boss tem que entrar Minos Tio Isso Vamos pegar farol, vamos pegar farol Caralho Caralho Cadê o maldito? Os caras não conseguem matar aquele maldito, cara Cara, quando o cenário é muito longo, assim, dá raiva Não acredito, os caras não conseguem matar É meu, é meu, é meu Isso, bosta Ganhamos É, gente, não gostei muito do Minos Nossa, eu matei tanto Ainda estou no quarto lugar Ah, deu para dar uma testada no Minos, mas Sei lá, velho, não gostei muito do Minos Deu para dar uma testada, mas Eu prefiro o Luteador Que está bem mais forte, né Se no passado, se eu estava usando, jogando com Kid É lógico que Minos, assim, é bom porque Para pegar farol é... Ele é rápido Então, para pegar farol é muito bom Mas fora isso, eu não vi assim tanta vantagem Tudo bem que ele tem aquele refletor Mas o refletor até o Luteador tem, né Tudo bem que o Minos tem aquela super velocidade Mas, cara, com o Luteador eu consigo pular Então, eu, na minha humilde opinião Eu prefiro o Luteador Que é bem melhor E é bem mais caro também, né Ah, que bosta Cara, não veio ninguém aqui me ajudar Olha, dois control não dá Ah, mano, o cara tem ainda pura E tem essa bosta de habilidade Morre Morre Morre, morre, morre Morre, morre E esse robôzinho imbecil, cara Estrava aquele maldito Morreu Estrava o maldito Estrava o maldito Vamos lá. Vamos lá. Ah, sem suporte, cara. Tá foda, cara. Tá foda. Tá foda, cara. Tá foda, cara. Tá foda, cara. Tomou um tiro e tirou quase mais da metade do sangue dele. Esse é o mato, cara. Tá foda, 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 cara. Ah, bosta. Deixa eu matar esse aqui. Titan Slayer. Maravilha. Deixa eu matar aquele outro. Isso. Fudeu, fudeu, fudeu. Deixa eu usar aqui o Mel. Foi bom. Agora. Consegui. Ganhamos. Terceiro lugar. Mais bons. Desafio. Destruir. Ah. Tá fácil. Nossa. Cinco moedinhas, cara. Pera um pouco. Já volto, gente. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? Ah, bosta! Cara, o bicho não morre, cara! É meu, é meu, é meu! Finalmente! Bom, estamos ganhando, estamos ganhando! Obrigado! 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 Triple kill! Triple kill! Aê! 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 e isso vai tentando vai tentando a audição não morre velho eu tento me matar se eu morro ganhamos o cara quase uma hora de game play o cara depois que eu coloquei essa piloto a vitória b e ela tá muito apelona se ela chega no level 20 eu vou destrava mais uma habilidade aí agora o último destrói 20 inimigos ah eu tenho que abrir né os moedinhas vamos ver aqui as moedinhas aí vem uma moedinha de prata aí eu não sei pra que serve essa arma mais ah que cocô velho nossa agora vamos pra pro prata skin parálise eu ganhei um drone aqui ó ele fez lockdown acho que eu vou colocar essa habilidade ó também ó ele tem lockdown vamos jogar mais uma última partida pra finalizar dutch match dutch match O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quase eu morro, velho. O que é isso? 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 E fofô, tiro paralisante. E fofô, tiro paralisante. E fofô, tiro paralisante. E fofô, tiro paralisante. O que é ele? que você tá meu porque ele não voou cara o o o o o o o Fudeu. O cara está bem, para todos os lados. De onde está vindo esse tiro? Ai que bosta, ele não conseguiu usar nem titã. Bom, acho que deu gente, vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo, deixa aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau!